Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Manos é o seguinte, estamos aí hoje né, depois de ontem, Manizão Se você não viu, tá aí no canal, Manizão tá bem editadinho, tá bem legal, bem divertido Hoje estamos aí com o Rainbow Six, vamos jogar um pouquinho aqui Primeiro eu vou puxar um pega-pega com a Valkyrie tá, vai ser bem legal, interessante Eu acho que vocês vão gostar Eu vi isso num canal gringo, acho que algum inscrito me recomendou há muito tempo atrás Então, vambora fazer aqui pra gente brincar um pouquinho E você pode fazer em casa também né, é bem divertido Então vambora lá, não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal se você for novo Seguir no Instagram, o link tá na descrição aí, e é nóis Qual que é a brincadeira aí que eu não entendi? A gente vai correr, vocês também na defesa podem correr da Valkyrie, tá ligado? Mas primeiro, vambora se encontrar e tomar dano até ficar tipo com 5 de vida por aí assim, tá ligado? Aí depois a gente só corre, só correr da Valkyrie, entendeu? Ela tenta jogar câmera na gente, não vale quebrar a câmera dela Só todo mundo cair do prédio, todo mundo cair do prédio do ataque Ah, mas aí vai... Mas aí vai ficar com 20 de vida, pô É verdade Não, acho que dá... Pô, posso contar um segredo? Quanto? Todo mundo foi aleatório e ninguém foi de Valkyrie Nem ferrando Mas eu fui de Alibi, dá pra jogar o Balbi da Alibi Ah, pode ser também, hein, pô Quanto? Quanto de vida? Tô com 15, tô com 15 6, 6, 6 Todo mundo fica com 15 de vida aí Peraí, 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 ô, Icarus Fica parado aí Eu vou morrer Boa, tô com 8 Caralho, mano, é isso Eita, tô seco Quem tá com pouca vida aí? Eu tô com 8 Taca aqui, tá aqui, ó Recruta Aí, eu tô com 1, tô com 1 agora Tô seco Bora na defesa, bora na defesa Tem 9 minutos, tá tranquilo Quem é que vai pegar? Tá com cor de vida aí, Icarus Seis Peraí, se eu jogar, vai ficar com 1, né Se eu jogar flash Vai tirar 3 Vai tirar, ah, vai tirar, não Vai ficar, vai tirar 5 Calma aí Ô, Multi, deixa eu te dar dano, vem cá Eita, tô com 1 Beleza, beleza Beleza Eita, mano, não tem mais flash não Alguém tem mais flash aí? Eu tenho, eu tenho Cadê o Multi? Tô com 7 agora Ah, Alibi pode ficar full vida Que é ela que vai catar nós Calma aí Peraí, peraí Ô, Multi, eu vou jogar granada Tu corre, velho Corre, corre, corre Corre, corre, corre Correu Não era pra ficar não Tranquilo, vambora Tá todo mundo na merda aí? Tá Tá Pode ir Cadê a Alibi? A Alibi tenta pegar nós Tá lá no banheiro Tá lá no banheiro Vale na rua não Só dentro de casa Pode ir? É, na rua pode, vale também Mas é só pra dar um olé Tá ligado É que se foda Cadê a Alibi? Tô no banheiro Tá no banheiro Então vem, pode vir, pode vir Pode vir Tem que tacar o negócio dela Não é arma não Meu Deus, meu Deus, meu Deus Pior que eu tô confundindo Ah, ela foi aqui em cima Errou, errou Corre, corre, corre Errou Bora, tem que pegar essa porra no chão toda hora Ai, ai, mais um já era Corre Ai, 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 errou Corre, peg Olá, barilhete Vou fazer uma tática aqui, velho Linha espera Nossa, quase Ai, 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 ai Sai, sai, arrumado Errou Se eu fosse tu, eu vou cavar a veste Errou Ai, 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 ai Ai, já era, já era, já era Pegou um Vai lhe proteger ou não Acho que não, não, não seria justo E aí, amigo Sai Errou Ih, já era, já era, já era Um já era Ah, velho, que triste Ai, 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 ai Quase A vira tá boa, hein, tá cavalo, hein Errou Ah, ai, 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 ai Pode vir na faca então, tá difícil pegar na faca Tomou uma bolada que eu vi hein E aí amigo, tudo bem? Só tem o vivo Salve, salve, salve Depois ele tem que fazer uma tabininha Bora lá, bora lá Vamos fazer uma tabininha aqui primeiro Cheguei, cheguei, cheguei Tá faltando dois aqui Caralho com facada aí Nós tava dando um no outro Vem mais pra frente a ela Quem tá com conta aí? Eu tô full, eu arribando eu tô com a data cheia Eu vou tentar tirar, vambora 30, quem tá com 30? Eu quem? Cash Puta que pariu mano Eu não vou atirar aí mais ninguém mano Eu vou tirar, vou tirar a dano com a câmera Vai mano 66 38 10, pera aí, pera aí 5 5 Ok 6 6 6 6 Beleza, só todo mundo correr então agora Bora, bora, bora Bora cusão Não vai quebrar minha câmera não, safado Aí ela eu consigo ver mano, minha vantagem é essa porra Vem cá ela, caralho Ninguém abriu aqui Tô escondendo aqui né, safado Ah, moleque Chupa Ihhh Ihhh, você eu consigo ver, você eu consigo ver Ihhh Ihhh Oh filha da p... levantaram ou arrumar, tava deitado aqui Que? Ihhh Ihhh Divulgação Ihhh 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 Caralho Sai time da câmera, sou arrumado Ihhh Ihhh Vou perder o marcador Quase Ihhh 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 Mas não Segredo Segredo Shhh Olá Marilene Não olhe, não olhe em cima Se você arrombar tá lá em baixo eu sei Meu Deus Ahhh Ihhh 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 Errei tudo Fudei você seu corno Fugiu igual meu pai Puta mas Fugiu igual travou Ihhh 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 Caralho divertido pra caralho cuzão Ó se você quer jogar comigo assim Vambora segue no instagram que eu aviso lá nos stories Acabei de chamar a galera aqui Quer mais uma mano? Ou vambora puxar uma partidinha só pra fechar Vamo 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 tanto faz Beleza bora mais um hein Tá vendo aqui eu como salada também pô Tá todo mundo com o quarto de vida aí? Sim Beleza Suf Valendo Olá está aí né Miserável Vai T-t-t-t-t-t-t-t-t-t Alô Aaaah Ah já pegaram o maluco ali mano Ihhh Tá sendo espetada hein Tô te ouvindo carai Meu Deus Ai meu Deus É que susto velho Ai socorro amigos Amigos Ah 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 Ah, eu vou morrer. Está ficando tudo escuro. Ah! Estou vendo a luz no fim do túnel. Não, meu Deus. Ai! Foi direto, mano. Desconto, eu caio. Desconto, eu caio. Vai. Aí, caralho. Boa. Corre, Meg. Corre, Meg. Corre, Meg. Nossos aliados foram eliminados. Ah, Valka é bem melhor pra jogar, tá vendo? Ó, vambora uma partidinha só aí de casal, só pra fechar. Bora, agora. Bora. Quem era o outro, né? Eu esqueci. Não sei, não. Eu não sei também. Também não. Eu lembro, meu nome, calma rapidinho. Só um minutinho. É o Nomadizeira. Nomadizeira mesmo, é isso? É. Chamei aqui. Moleque, eu tenho um problema de lembrar das coisas. Alzheimer. É, tô achando que eu vou ficar, enfim. Eu posso ensinar a mira nesse mapa, nesse bombe? Ah, ensina aí, vai. Manda, manda, manda. Bombear, reforçar uma aqui, papo. Aí, né, a padrão, normal. Vai, vai. Aí, você abre ali depois, pá, tranquilo. Show. Já aqui... Já aqui você abre em cima, pá, e bota a mira aí embaixo. Boa, boa. É isso? É. E aqui? Então, calma. Não, aí não, aí esquece. Reposa? Sim, sim, sim. Aí, naquela mira, você consegue ver essa mira. Meu Deus, eu vou mover. Eu vou sempre ver a porta e aquela outra porta. Que susto. Entendi, entendi. O cara tá vindo rapel já. Morreu! Só dei molinho, mano. Outra mira, eu dou falta. É boa, hein? É boa, hein? Essa mira é boa, hein? Esquerda, 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 mano. Caralho, não, não, velho. Caralho, que time. Tristeci. What? Não vi, velho. A janela. Ah, mano. Caralho, que soco poderoso. Tá na escada aí, Igor. Porra, soco poderoso da... Os caras platina. São platina, mano? Não, tem dois lá, platina. Deus me livre, mano. Caralho, mano. Tô jogando contra platina aqui nessa porra, velho. Pô, na moral, tio, tem nem colocação ainda, mano. Tô caindo com platina. Pô, velho, eu não sou ninguém também. A Ubisoft me fode até nisso, velho. Puta que pariu, mano. Cara, pegaram e recruta, mano. Tão de tiração com nossa cara, mano. Só não, seu bucita. Que? Eu vi esse C4 no meu pé, mano. Olha, mano. Caralho, mano. Que C4 linda que o maluco mandou. Boa, caralho. Eu vou pegar recruta agora. Só de sacanagem. Ah, só três aí, então. Boa, demais. Platina quer tirar uma da nossa cara, mano. Vamos pegar o recruta agora pra mostrar esses arrombados. Desistindo do recrutinha. Bora, caralho. Socorro ali, não dá não. Oi, que eu vou dronar e tu rusha. Vai, velho. Vai. Ai, tá aí na frente. Calma, calma, calma. Granadinha nela. Arrombado. Eco comigo, eco comigo. Tá lá, tá lá atrás do escudo. Corre, pega esse arrombado. Matou o amigo. Boa, boa, boa. Quase, quase. Foi muito bom, muito bom. Divertido. Chupa platinas. Fiz porra nenhuma, mas beleza. Maninhos, é nóis, eu vou sair aqui que eu vou agitar esse vídeo pra tentar saltar ainda até as seis, mas vai sair hoje ainda. Pô, tamo junto, mano. Valeu aí pela participação aí, é nóis. Valeu, tamo junto. Rapaz, até. Eita. Fica ligado aí, qualquer hora eu chamo de novo aí. Boa. Beleza. Tamo junto, mano. Valeu, falou aí. Valeu aí, valeu aí. Bom game aí. Meus queridos, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar seu like aí. Se inscrever se você for novo. E seguir aí no Instagram, o link tá na descrição. Vou mandar um salvezinho aqui pro pessoal que manda direct lá no Instagram. E é nóis. Então um salve aí para o BL Underline SA. Salve também para o Magnify. Outro salve para o Pedro Underline Menezes. Outro salvezão aí para o Sartório Bernardo. E por fim, um salve aí para o Bruno Dias.GF. Enfim, meus queridos, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido em tudo dos meus vídeos, né? Até o próximo, que amanhã às 18 horas. Ou, se eu não soltar às 18 horas, dá uma passada na comunidade que eu vou avisar qual horário que eu vou soltar o vídeo. Na comunidade aqui do canal mesmo, tá beleza? Tô sempre aviso por lá. Ok? Um beijo na bunda e até segunda. Valeu, falou, é nóis. Uh!